Foi pensando em você, cliente, que a Center Móveis e Eletros fez uma parceria com a maior indústria de roupeiros do Brasil. Hein? Vai ser dois meses de preços baixos e parcelas que cabem no seu orçamento. Confira as ofertas que só as melhores podem fazer. Roupeiro seis portas B26 à vista, 499. Ou em doze vezes de 49,90. Roupeiro oito portas B27 à vista, 459. Ou em doze vezes de 45,90. Roupeiro infantil bala de menta três portas à vista, 349. Ou em doze vezes de 34,90. Berço arco-íris com rodízio à vista, 259. Ou em doze vezes de 25,90. Sapateira multiuso duas portas B14 à vista, 129. Ou em doze vezes de 12,90. Cabeceira box, fênix, casal à vista, 179. Ou em doze vezes de 17,90. E para fechar com chave de ouro, esse é chicante. Dois metros, trinta de altura, dois e meio de largura. Roupeiro já de seis portas, apenas 999. Ou em doze vezes de 99,90. Móveis e eletros do México. É na Center Móveis e eletros.